Onde a mar e a preta escorrem suas águas sem cessar Onde o povo se concorre no porvir do bem-estar Onde o vento e a chuva bênção trazem paternal Lá está minha princesa, minha terra natal Lá está minha princesa, minha terra natal Ó princesa, terra boa, solo fértil, bobo pão Um diamante na coroa, deste país és doutorão Seu valor ninguém derruba, teu futuro é real Sempre és minha princesa, minha terra natal Sempre és minha princesa, minha terra natal Quando a noite o cruzeiro brilha no imenso céu Em silêncio, fagueiro, deste o céu, sua bebel Coração, ouvia, suba, lá do trono celestial Deus proteja a princesa, minha terra natal Deus proteja a princesa, minha terra natal Deus proteja a princesa, minha terra natal Legenda Adriana Zanotto